Este vídeo será um pouco mais longo do que os vídeos habituais que eu coloco aqui no tiktok E eu vou falar de comunicação sindical, vou falar de preferência, vou falar de timing, vou falar de estética Hoje em dia, porque as ferramentas são fáceis de manejar, todo mundo acha que entende de comunicação Aí é palpite para todo lado Agora, para você entender de comunicação e para fazer comunicação, primeiro você tem que entender as técnicas básicas de comunicação Você tem que entender de jornalismo, você tem que saber o que tem prioridade, o que tem apelo e engajamento Pois bem, há um predomínio nas redes sociais de se fazer vídeo rápido, vídeo dinâmico, com muito efeito gráfico É espelhinho para índio Eu não lembro que os colonizadores vêm aqui e davam espelhinho para o índio, o índio diziam que estava ouro É espelhinho para índio Quem se comunica com os trabalhadores tem que entender qual é a estética dos trabalhadores A estética da classe trabalhadora não é João Gilberto, não A estética da classe trabalhadora, milionários, é rico Não é uma estética clean É uma estética poluída É uma estética recortada, cheia de cores, muito colorida, cores que se conflitam Que não tem a harmonia dos bem pensantes Em termos de vídeo, o que funciona? Funciona o óbvio Qual é o assunto? Ele tem interesse ou não tem? Então é um bom vídeo Qual é o conteúdo do vídeo? Isso também influi O melhor material que nós publicamos este ano aqui na agência sindical Preste atenção É o seguinte O pesqueiro dos metálogos do Garulho e região Está recebendo 5 toneladas de peixe para a semana santa E recebeu semana passada 2 toneladas e meia Então chega num caminhão, uma coisa decente Que os peixes vêm com a máquina que faz toda a oxigenação da água Chegam saudáveis E aí eles têm um sistema que os peixes saltam para dentro do lago É uma cena bonita de se ver Eu não gosto de pescar Eu gosto de comprar o peixe frito Gordo peixe frito Mas pescar não me chamo porque eu não gosto Resultado Foi o vídeo que teve mais acesso no sindicato até agora Quase 8 mil visualizações Quase 1.300 engajamentos Por quê? Porque todo mundo, fora o João Franzinho, gosta de pescar Todo mundo tem um pai, um filho, um irmão que é pescador Todo mundo mora na roça, tem uma origem, um pé na roça E se lembra do tempo que pescava Então tem ali o factual que é a chegada dos peixes Que é uma coisa bonita e é um simbólico Que é a vontade do pescador ir lá pegar aquele peixe Agora Por que teve tamanha audiência e vai crescer? Porque é bonito de se ver E a narração que o Chorão, secretário-geral, fez é excelente Porque foi uma narração simples Ele estava lá com o celular dele, ele filmou e começou a falar Oh, está aí chegando, está o fulano, está o ciclano O peixe vai descer agora É pacu, é tilapia, etc, etc Uma coisa muito simples E é isso que funciona Eu vivo batendo nesse teórico da comunicação A imensa maioria é tudo um 7-1 Vendedor de ilusões O que funciona é você dizer É igual remédio A comunicação é igual remédio Tem que ser o remédio certo Na dose certa Para a pessoa certa Na hora certa Não tem mistério Tchau 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 Tchau